Juliana Dantas com a música Trimbala Boa noite pessoal Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que algum lugar me deu por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito Ela sabe sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Também não é sobre correr quanto tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já fica pra trás É sobre saber que algum lugar sempre mais Porque quando menos se espera a vida já fica pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça teus pais quando estão aqui Que a vida tem bala parceiro E a gente é só passageiro preencho da parte Segura teu filho no colo Sorri e abraça teus pais quando estão aqui Que a vida tem bala parceiro E a gente é só passageiro preencho da parte Valeu Juliana Parabéns pela apresentação Tem bala Festival da Canção 2023 Chegando daí As nossas últimas apresentações da noite É noite né? Já deu 18 Crede Vale 35 anos apresenta Quarta Agrivales Compre o seu carro zero quilômetro Já saiu